Belo Horizonte, Belo Horizonte, uma cidade diferente de qualquer capital. Crescemos entre montanhas e nos tornamos um povo acolhedor. Temos um dialeto próprio, falamos trem, uai, podexar, arreda, nu. E diminuímos e juntamos as palavras o máximo possível. Óbvio, você vê. E a gente sente orgulho disso. Temos orgulho de ser mineiro. O orgulho da gastronomia, da música, dos nossos pontos turísticos e de ser a capital dos bares. O orgulho de conhecer algumas curiosidades que só quem é aí sabe. Pampulha não é um bairro, é uma regional. Savassi só virou bairro em 2006. Milionários não é um bairro de rico e funcionários é de classe média. O mercado novo é bem velho e o mercado central é central mesmo. Logo ali pode ser a quilômetros de distância. Uai é uai, arreda é chega pra lá. E trem? Bom, trem é qualquer coisa. Menos o próprio trem, que aqui a gente chama de metrô.